e salve salve galera aqui quem fala é o veltinho estamos de volta com a nossa gameplay de gore of war ragnarok é desculpa demorar aí dos vídeos tá galera esse dia ter sido meio corrido para mim acho que eu vim a contar para vocês aqui também logo mais teremos o instagram da veltinho gameplays ok vamos continuar exatamente de onde a gente parou partiu bebeu uma água aqui primeiro agora sim vamos lá é no último vídeo a gente estava aqui dentro o controle já pediu para carregar tipo no último vídeo estávamos aqui pegamos o baú que tinha ali embaixo e vamos nessa bom nós estamos aqui aqui tem um portal místico mas eu quero vir na secundária primeiro vamos lá galera o 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 Jotunheim Pera ai pra qual lado que ta? Aqui Ota cá Ota cá Ota 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 Pera ai vamos ver se Um outro vídeo pra quem assistiu aqui Tava bugado, lembra? Valeu Tava bugado Por que que tá abaixo o meu microfone, hein? Agora sim Aqui, ó Defenda a paz Hum, parece uma coisa que um gigante usaria Bom olho, as passadeiras do tiro Foram feitas por ótimos artesãos De outro raio Como o de Os de Otnar também acreditavam que o melhor ataque é uma boa defesa Então foi assim que decidiram honrar ele Os gigantes estavam certos Ah, level 5 aqui eu tô usando, né? Tá level 7 Vamos lá Espeques vana E aí E aí Nunca vi um artesanato como esse Nem imagino a idade que tem Nossa, que sem querer que eu achei isso, hein galera Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Eu não já tinha estourado isso aqui, jogo Certo Ah, agora dá pra ler Lança de tir Braçadeira esquerda e braçadeira direita Não, 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 não Uh, e por aqui Uh, 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 uh O que é isso? 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 O fluxo da angústia é... linda! O legado de Day, a fúria dos Sader, embutida numa única lâmina. Vou pegar o meu martelo de Forja. Deixa eu dar uma empada nesse aqui de cura. O que eu estou usando está level 8. Não, ele diminuiu um pouco minha força. É sempre um prazer. Certo, não mexa em muita coisa não, galera. Me enfrentar essa peguei, meu rei. E aí? Eita, ainda tá de pé, né? Eita, ainda tá de pé. 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 Vai lá. Ah, peguei meu rei. Se ferrou, se ferrou. Eita, ainda tá de pé. Eita, ainda tá de pé. Caraca, ainda tá de pé. Eita, ainda tá de pé. Eita, ainda tá de pé. Oh, acho que é, ainda tá de pé. Oh, acho que é lá em cima. Eita, ainda tá de pé. 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 Fasca congelada Ainda não dá pra upar meu Machadinho Causar mais dano aqui Isso sim Qual que é esse? Proteção, ímpeto Da tordoamento Caraca Mais pontinho É Vamos olhar no mapa O que temos Tem a porcaria de uma fenda Da Yggdrasil aqui E aí E aí O que é isso? É galera Estamos se aproximando do final Já fiz bastante coisa Na maioria dos reinos Faltam alguns corvos Aí eu vou ficar só mais esse vídeo Nas secundárias aqui No próximo eu já Já vou pra campanha Faltam 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 O que é isso? Tem cara de escultura das terras do sul Nossa, que sem querer, hein? Muito sem querer mesmo Obrigado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.